Se você fala, Senhor, eu me arrependo, venha morar em meu coração, transforma a minha vida. Através de uma oração, de uma entrega de sua vida a Jesus, você tem garantido uma vida eterna com o Senhor nos céus. Poder morar com Jesus eternamente no lugar onde Ele foi preparar para cada um de nós. Para aquele que quer ter a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Aquele que recebe Jesus, aquele que convida Jesus para morar em seu coração, vai ter uma vida eterna com Jesus no céu. Porque dessa vida, um dia iremos partir. Através de uma doença e através da volta de Jesus. Precisamos compreender que esse mundo vai passar muito rápido. Que essa vida vai acabar muito rápido. E que um dia estaremos diante do Pai para prestar contas do que fizemos aqui.